Patrick Moldeiro Vargas, vollejador internacional, olímpico, várias vezes campeão de Portugal de Espanha, na Europa, no mundo. Só queria dizer que estou muito contente de saber que vamos ter mais uma vez uma etapa da Volvo Ocean Race. A Volvo Ocean Race é, para mim, o Everest da vela. É uma prova duríssima. É uma prova em que as pessoas que estão a bordo desses hiatos, que andam com velocidades incríveis, dão o máximo. E é um espetáculo que não há muitos momentos. Eu considero isto igual à Fórmula 1. Portanto, o que daria-me de gosto é que agora vamos ter uma etapa que vem de Newport. Eles vêm de Newport a Portugal e vão estar em Desboa durante os dias. Depois há umas provas dentro do Tejo e eu acho que pode ser um dos eventos mais interessantes para as pessoas que gostam de aproveitar o Tejo e ver a vela no seu melhor.